Eu te amo Jesus Por tudo o que fez por mim Eu não pude resistir Tão grande amor Eu te amo Jesus Mil graças eu dou a ti Novo ser agora sou Pois livre estou Quando enfim lá no céu chegar Quero Jesus abraçar Tocar nas marcas de suas mãos Seu rosto contemplar E diz Ele com ternura Que saudades de ti, Senhor Muito feliz eu sei Teu sangue me lavou Eu te amo Jesus Por tudo o que fez por mim Eu não pude resistir Tão grande amor Eu te amo Jesus Mil graças eu dou a ti Novo ser agora sou Pois livre estou Eu te amo Jesus Por tudo o que fez por mim Eu não pude resistir Tão grande amor Eu te amo Jesus Mil graças eu dou a ti Mil graças eu dou a ti Novo ser agora sou Mil graças eu dou a ti Novo ser agora sou Mil graças eu dou a ti Eu te amo Mil graças eu dou a ti Novo ser agora sou Mil graças eu dou a ti 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 Legenda Adriana Zanotto